Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje para trazer de volta uma série que anda meio sumida aqui no canal, que é o Tio John Sports. E a gente traz nessa série jogos de vários estilos, pelo menos a gente costumava trazer futebol, pode ser basquete e também automobilismo, seja ele qual for o game, o estilo que for, arcade ou simulação, mas se for um jogo de carro vai entrar nessa série. E hoje nós vamos trazer um clássico que eu gosto pra caramba, que é o Ferrari 355 Challenge do Dreamcast, que nós vamos jogar direto do console real. Jogo sensacional, que foi lançado para os arcades da placa Naomi, se não me engano, e foi portado para o Dreamcast de forma linda. O jogo ficou maravilhoso, é um jogo difícil pra caramba, e que você joga apenas com a visão interna, a visão do cockpit. É espetacular, bonito de você ver pra caramba, inclusive, no arcade original, ele tinha versões do arcade que eram três telas, uma na frente e outras duas laterais. Isso ditou até algumas regras, que até alguns jogos mais modernos começaram a adotar esse padrão também. Caso a pessoa quisesse, ela poderia montar um PC com três telas diferentes, gerando imagens, se não me engano, até esses forzas novos que saíram pro Xbox One, tem suporte a essa multitela aí. Deve ser lindo de se jogar dessa maneira, mas infelizmente eu nunca tive a oportunidade de jogar dessa maneira. Acredito que deva ser incrível, mas o gasto que se vai ter pra ter um negócio desse, imagina, tem que ter aquele cockpit, volante, acelerador, tudo com toda a tecnologia mais moderna possível, e com as três telas pra você olhar pro lado e ver onde estão seus adversários. Isso já era possível em Ferrari 355, que é um jogo de 1999, criado pela SEGA, pelo mestre, e o Suzuki também, o cara que criou Virtua Fighter, Virtua Race, e tantos outros jogos mais antigos, como OutRun, tantos outros, né, era sensacional, cara, e aí vocês vê a abertura, né, o Ferrari ali saindo da fábrica, caindo pra pista de corrida, cara, espetacular essa abertura. Outra coisa também que merece um destaque é a trilha sonora, que apesar de serem todos músicos japoneses, cara, eles parecem, eles fazem aquele voz, aquele trejeito de voz, né, imitando, né, as grandes bandas de glam rock, de hard rock dos anos 80, né, tipo Van Halen, né, inclusive a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, você que é isso, você é Van Halen, cara, não é possível, cara, não conheço essa música, é bem legal, cara. Vamos lá, vamos conhecer esse game, esse jogo espetacular, Ferrari 355 Challenge, do Dreamcast, vamos lá, olha só. Vamos lá. E este também é a tela de escolha das pistas, cara, temos seis pistas pra escolher, vamos começar devagar, vamos começar com a primeira, aqui é uma pista redonda, igual a de NASCAR, né, vamo lá. Vamos deixar tudo com todas as ajudas, cara, porque o negócio é frenético. E aí, começou. Os gráficos desse jogo são espetaculares, cara. Basta dizer que esse jogo foi lançado também para o Playstation 2, e a versão do Dreamcast ainda é mais bonita do que a do Playstation 2, cara, só pra vocês terem uma ideia. Aqui temos o botão B, que ele pode circular entre as opções de ajuda, e você pode ir com o Y, desligando ela, né, cada uma delas, né. Eu costumo deixar todas elas ligadas, cara. Mas eu sei que isso atrapalha, porque a máquina, ela tende a... a frear muito antes de uma curva, costuma fazer, jogar desse jeito, né. Então atrapalha, acaba atrapalhando, porque você acaba não indo até o limite de onde você pode, né, com o carro, pra fazer uma ultrapassagem, por conta que a máquina já automaticamente diminui, já troca de marcha, né. Pra você automaticamente. Isso atrapalha, né. No meu teste eu consegui chegar em quinto. A ideia era tentar diminuir, melhorar esse tempo, essa colocação. Você acredito que com essa primeira batida ali já, já na primeira curva, o desempenho tenderá a ser pior, né. O ideal é não virar muito o volante, é controlar aqui, controle analógico, que o DUNICAT tem muito bom, né. Esse controle analógico dele, ser usado aqui até o limite mesmo. Vamos curtir um pouquinho a trilha sonora. Como é um jogo criado por Yu Suzuki, a gente não pode esperar menos do que um jogo extremamente técnico, né. O Ferrari 355 é um simulador ferrado mesmo, né. Mesmo com as ajudas ligadas ali, você vê que, cara, eu não consigo ultrapassar ninguém. Principalmente porque eu tô fazendo as curvas de modo errado, né. Eu tô tangenciando de forma correta, segurando ali o volante na posição correta, cada centímetro da curva, o volante tem que estar virado numa posição correta, perfeita ali. Não pode ficar sacudindo o carro, como eu fiz ali. Isso é penalizado muito fortemente. A coisa é controle analógico também, né. Tem que ter um controle aqui, um domínio no freio que dá aceleração analógica aqui, que eu não tô tendo. Cara, eu tô conseguindo ir pior do que eu tinha ido antes. Eu tô na última volta, eu tô em oitavo lugar. O teste eu tinha conseguido chegar em quinto. Deve era tentar chegar em terceiro. Já vi que eu não vou conseguir. Última reta, último gás, último gás. Bora, vambora, vambora. Acredita, acredita, Robinho. Robinho não. É o sétimo. Agora vamos manter esse sétimo. Tentando fechar o cara ali, olhando pelo retrovisor, né. Tem que olhar sempre o retrovisor pra tentar fechar os inimigos. Foi o que deu. Um sétimo lugar muito honroso. Cara, o jogo é lindo, cara. O anti-aliasing dele ali é absurdamente perfeito. Vamos jogar mais uma pistazinha? Vamos lá, então. Vamos jogar no Suzuka Cur. Vamos lá. Vamos lá, começou. Barulho da Ferrari. Muito show. E vamos curtir mais um pouquinho da trilha sonora desse game, né. Que é espetacular. E vamos lá. Vamos lá, Junker. Time Extensions. Time Extensions. Que legal! São 3 voltas apenas Escorrega bonito ali na curva O ideal é não jogar igual que estou fazendo aqui, dando um toque Mas se mantendo firme, não é? Tá mal Agora estamos brigando pelo segundo lugar, hein? Estamos muito bem nessa pista, hein? Quem diria! Estamos no segundo lugar, na última volta agora Alcançamos na zebra ali, pergoso É o seguinte Quando é fora da pista, seu carro vai ficar escorregando, entendeu? Tem que ter muito cuidado para não dar uma derrapadinha ali na zebra nem fora da pista O carro fica muito escorregadinho, né? Segundo lugar, muito honroso, hein? Fomos muito bem, hein? Melhoramos bastante Mas é isso aí, galera Eu só queria relembrar um pouquinho esse grande jogo, né? Olha, chegando entre os três primeiros, a gente tem direito de assistir o final, né? É basicamente um replay com o stuff do game, né? Bem bacana Bom, galera, eu só queria relembrar com vocês esse grande jogo, esse jogo divertidíssimo Mas muito difícil e bastante desafiador Que é o Ferrari 355 aqui do Dreamcast, né? Ele tem versões também para Playstation 2 e, como eu disse, também para arcades, né? E vale a pena ser experimentado, ser jogado ainda hoje, né? É bem bacana Bom, é isso aí, galera Então, com o final do game aí Porque é assim, é um jogo de arcade, né? Então você joga uma pista e vai embora Que é para dar a chance de outro botar a fichinha dele e jogar também Então os jogos são bem curtos, né? Mas tem um modo campeonato, onde você joga todas as pistas, né? Depois a escala invertida, né? Dá um pouco mais de sobrevida ao game O game, ele tem vários modos de jogo É um jogo bem legal de ser jogado Mas é difícil pra caramba, velho Só conheço um amigo meu que zelou que ele E é isso aí, galera Então eu vou me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se não está inscrito ainda Por favor, se inscreva no canal também Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau